Quem Deus? DJ! Vamos lá! Me larga! Você tá me machucando, você pode me largar, por favor? Seu dedo tá me apertando... Me larga! Me... Me larga! Mas que mania que você tem de ficar no lugar do Carlão, hein? A comparação é ruim, você fica muito pequeno aí nessa cama quando eu lembro dele. O que que você quer aqui? É? Você não disse que tinha urgência pra falar? Olha só, se você vai fazer chantagem pra não falar que fui eu que organizei o programa de TV, você tá muito atrasado, meu filho. Ele já sabe de tudo. E eu achando que ele ia demorar pra sacar. Sai! Bom, enquanto você fica aí, sabe, tentando ligar seus neurônios... Você bem que podia, né, me ajudar no meu próximo passo da reeducação do Carlão. Caramba! Vai ter mais cheiro! Vai! E de Magno 44! Só que eu não sei se eu uso você, não. Eu acho que você ia ficar muito feliz em ferrar o Carlão de novo. Lembrei. Preciso de um favor. Avisa pros teus amigos bicheiros que esse papo de polícia dominar tudo que é morro. É só papo de eleição. Eu não quero. Eu quero só isso. Hum, eles vão gostar de saber. Mas quem quer mesmo te tirar daqui é o Carlão. Ele tá morto. Você matou. E você tá com inveja? Ele tá doendo, negro. Por tua causa, eu tenho que tomar mais cuidado. O cara tá maluco. Não tem mais nada a perder. Já até me sequestrou. Tô com medo que o outro esteja dormindo aqui e ele apareça. Ah, então você sonha com o Carlão vindo atrás de você? Pelo visto, você tá sentindo mais falta dele do que eu, né? Cansei dessa brincadeira. Vem cá ver quem gosta de barbados, hein? Ô meu filho, nós dois somos duas viúvas do mesmo cara que não tá nem aí pra gente. Não. A minha eu lhe odeio. Até o dia terminar, eu passo na sua frente. Valeu! Tchau, tchau.